Eiii, meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês, aqui, mano, no canal do Andor Hort, é o seguinte, rapaziada, hoje, até que enfim, eu vou levar essas meninas mortas de fome pra comer no Outback, até que enfim! Mano, é hoje, mãe, é hoje, mãe, é hoje, mãe, a Pitiu vai comer no Outback também, vai comer carne, é sério? Mano, é o seguinte, rapaziada, há um tempo atrás, mano, eu levei o Boto no Outback, e mano, sem brincadeira, a minha mãe, minha namorada, a minha irmã, a minha sogra, a minha avó, mano, todo mundo, a tropa da irmã, a família inteira, rapaziada, fica querendo muito, tipo, elas lêem meu vídeo e falam assim, meu, por que você nunca me leva? Meu, aí eu falei, eu vou levar todas, ai, menina, ó, de verdade, quantas vezes eu já falei que não vou levar vocês? Uma, muitas, não falei que ela ia levar todas, juntos, aí eu falei, gente, vamos hoje no Outback, elas nem acreditou, mas hoje eu vou levar vocês no Outback, já liguei pra minha avó, já liguei pra minha sogra também, né, sua mãe tá lendo? É, segundo o brilho que você faz com a gente, o quê? Ele começa a maratonar, gente, os vídeos levando pessoas no Outback, verdade, nossa, aí não tem como tu vem, né? Porque quando eu tô em casa da minha mãe, eu falo, mãe, olha esse vídeo aqui do Outback Nossa, esse vídeo ficou muito legal, eu não acho nada de legal, eu fico passando fome É Esse vídeo tá muito engraçado, ele tá engraçado Beleza, mas e a fome? É, vai lá, já viu no cartão o Outback, levei o bolo do Outback, cadê levando o mostro, entendeu? É, mano, é isso, gente, é isso que eu fico ouvindo o dia inteiro, então, mano, hoje eu vou levar as minhas mulheres, as minhas meninas Outback, aí depois que vocês vão achar o vídeo, vocês vão ver como que é legal Porque eu falo que esse vídeo aqui é legal Mas é o seguinte, gente, cerca de enrolação, enquanto minha avó e minha sogra estão vindo pra cá, mano Eu vou fazer aquela renda marota na Coloriz, mano Mano, eu vou explicar pra vocês como que eu ganho dinheiro na Coloriz pra poder levar vocês, né, no Outback E ó, mano, mais de mil reais eu tenho que ganhar, porque eu tenho certeza que elas vão querer pegar tudo Tudo, tudo, tá ligado? Como não? Eu acho que vai precisar de um pouquinho mais de dinheiro É, é verdade Gente, na Coloriz, mano, é muito fácil e rápido pra você fazer sua renda extra, tá ligado? Gente, pra você fazer o cadastro na Coloriz, mano, é rapidão Você vai clicar aqui no primeiro link na descrição do vídeo Mano, vai fazer o seu cadastro Vai colocar uma senha muito segura Vai colocar o seu número de telefone Vai chegar o SMS, mano, no seu número de telefone E aí sim, velho, você já vai ter feito o cadastro na Coloriz Ó, gente, pra você fazer o seu primeiro depósito, você vem em perfil Vai colocar aqui em carteira Vai colocar em recarregar O valor mínimo pra você fazer sua recarga é de 10 reais E você fazendo a sua primeira recarga, você vai ganhar um bônus, tá, rapaziada? É um bônus de boas-vindas Eu não sei qual que é o valor, mas você vai ganhar um bônus Então você clicando aqui em 10 reais Coloca a forma Speed Picks Que é a forma mais rápida de cair o seu dinheiro E depois que você colocou a quantia que você deseja colocar na Coloriz, mano Na sua banca Mano, coloca um dinheiro que você não vai sentir falta, tá ligado? Porque é com esse dinheiro que você vai poder ganhar mais Então, mano, não coloca tudo que você tem, tá bom? Bom, depois que você colocou o seu dinheiro na banca Eu já tô com 3 mil reais, tá ligado? Então eu não vou colocar dinheiro agora Mas seguinte, vou explicar pra vocês como que funciona o grande jogo Você vem aqui em um ingol E aqui em cima tem três cores Tem a verde, a violeta e a vermelha Você vai escolher uma dessas cores pra colocar o seu dinheiro e multiplicar ele Entendeu? Vou fazer uma vez pra vocês verem Olha, ó, eu vou colocar aqui na cor vermelha Mil reais Mil reais? Ai, meu Deus Mil reais na cor vermelha Você viu agora já? Foi, milão na cor vermelha Ó, tava com 3 mil reais Agora eu tô com 215 Meu, vai dar certo isso aí Não, eu vou fazer Mil reais no vermelho Se cair vermelho aqui agora Já vou levar pra casa Mano, dois mil reais Aí a gente já pode até ir É, a gente não vai levar pra casa não Você vai levar potback Vou levar potback, meninas Vai, rapaziada, é agora 3, 2, 1 Vai, 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 vai Mano, é agora, é agora Mano, tem que cair muito vermelho Vai, rapaziada Tem que comprar mil reais Ó, bota avisar aqui, ó 4 mil reais Já damos mil reais Quatro mil reais Não, 4 mil reais que eu tenho O vídeo de hoje foi esse Mil reais, eu vou fazer pra você gastar Meu amigo É, rapaziada Quer mais uma coisa? Quem quer uma sobremesa? Pode, pode Mais uns quentinhos É, um milkshake. Um milkshake, você? Mil milkshake também. Uma carninha, outra carne, mais outra carne. E uma cebola. E uma cebolinha? Não, demorou. Não, eu fudi, gente. De um fundizinho? Fudi. Um quentinho, tá bom? E uma, sabe o quê? Ah, vou ter que ganhar milão de novo. Então, gente, bora, mano. Vou fazer mais quentinho, porque você tá vendo do jeito que... Tá vendo como que tá aqui, né? Quentinho no verde. E, mano, se cair verde, a gente vai ir com 1.500 reais. Agora, se perder... Não tem sobremesa. A gente tem que ir, então, pra comer deles. Ah, não tem que não dar nem sozinho, amor. Nossa! Nossa! Tomara que a gente quenta, rapaziada. Tem que cair verde. Torce aí pra cair verde. Vai, rapaziada. Em 4, 3, 2, 1. Ai, meu Deus. Nem foi 4, 3, 2, 1. Ai, vai, vai agora. Tem que cair verde. Vai, tem que cair muito verde agora. Vai, verdinho. Verdinho, verdinho. Verdinho. Oi, vai. Verdinho. 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 Olha aqui na minha banca, tô com 4.555. E eu vou sacar agora 1.500 reais pra gente gastar no T-BEC. Demorou? 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 Gente, mano, lembrando. Por favor. Eu vou mostrar pra vocês agora como que saca. Você vem em perfil, carteira. Vem aqui em retirada. Coloca o valor que você deseja retirar. Já coloquei a quantia que eu vou tirar, que é 1.550. Aí tem a taxa de 31 reais e vai cair na minha conta 1.519. Então, ó. Coloquei aqui no meu banco, que é o meu banco Itaú. Vou colocar minha senha. Ó, concluído. E, gente, esse aqui é o Pix que caiu agora na minha conta, mano. De 1.519 reais. É verdade. Tá vendo? Agora esse dinheiro já tá na minha conta e a gente pode gastar lá no T-BEC. Então, mano, chega de enrolação. E partiu. Ó, no momento que eu esperei a minha sogra e minha avó chegar, eu já fiz 1.500 reais, rapaziada. Tá esperando o quê? Bora pra Calorice, faz sua graninha extra. Lembrando, coloca um valor que não vai fazer falta. Porque se perder, meu parceiro, a gente não ia com o meu T-BEC hoje, não. É, rapaziadinha. É isso, mano. Bora esperar as meninas chegarem agora. Mano, gostou? Vai no T-BEC já, então. Gostou? Então, bora. Bora, bora, bora. Gente, então é isso. Vou esperar só as meninas chegarem, então. É, lembrando, a Calorice, mano, é uma patrocinadora no canal. É onde a gente consegue gravar esses vídeos de divertido, tá ligado? Tipo, é um vídeo que vai bastante dinheiro. E, mano, ela tá aqui pra ajudar a gente a fazer esse tipo de vídeo. Um conteúdo da hora, tá ligado? Então, sempre que eu não tiver uma patrocinadora aqui no canal, mano, dê a moral que eles merecem. Porque eles estão pagando a gente pra gravar um conteúdo nervoso pra vocês. Então, gostou da Calorice? Amei. Eu também, filha. Bora? Bora. Bora, então. Vamos, nenenzinho. Olha elas ali. Chegaram todo mundo. Minha avó, a Sara. Adivinha quanto dinheiro eu consegui pra gente comer lá no Hotback? Espero que eu tenha conseguido bastante. Aham. Não tem muito, né? Aham. Adivinha? Chuta, vem alto, vem alto. Vai lá em cima. Nós é pior que homem pra comer, amor. É. Nós é pior que homem. Como é que você falou? Você conseguiu dinheiro pra... Vocês comerem. Tá, se eu acertar lá, bucha, me amei. Pode ser. Pode ser, vai. Pode ser. Vamos. Ó. Três lance. Não, um só, né, bó? Não era a bucha. Você falou... Não era isso. Você falou pra bucha. Hotback. Tá. Dois setecentos. Você vai comer dois setecentos de comida? Você vai comer isso? Ah, pra comer? É, eu consegui dinheiro pra gente comer. Ah, tá. Então... Hum. Que teatro. Mais. 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 Oitocentos. Mais. Um mil e duzentos. Mais. Agora vamos porque você já falou. Mil e quinhentos reais. Ai, minha filha. Não, você já sabe. Mil e quinhentos reais não te peca, rapazada. Só que eu sabia. Você sabia, não podia. Não podia. Rapazadinha, chegamos no Outback agora. Mano, olha que coisa boa, hein? Coisa boa, coisa boa. Aí, amorzinho, também não te peca. Nossa, eu tô com fome, né? Eu também. Boa, a gente tem mil e quinhentos reais. A gente? A gente. A gente. A gente tem mil e quinhentos reais pra comer. Pede aí, mãe. Rapazadinha, acabou de chegar o pãozinho. Já comeram o pãozinho. Chegou e acabou. Chegou, acabou rapidinho. Eu quero chegar e comer com um chocolatinho. Eu tentei esperar um chocolate, mas elas comeram tudo. Elas comeram. Boa, você comeu? Nossa, boa. Eu tô comendo pão pura já. Eu também. Mano, é muito bom. Amor, você já falou que tá com o volume 5B nesse vídeo. Isso, você tá vendo? Bora, o volume 5B. Eu tô vendo. Você está no vídeo. Vê. Você tá com o quê? Você tá com o quê? Com vontade de... Comer. Sentir... Alimento. Não, amor. Dentro da barriga. As filas degustativas, elas estão com vontade de sentir o sabor das coisas. Gostosos. Entendi. Entendi. Não quero que eu dê ela pra ela. Vamos pedir coisa pra comer, então? Chegou o pãozinho, agora vai chegar a coisa de alimento. Bom, rapaziada, chegou a hora de fazer os grandes pedidos agora. Amor, já que tá morrendo de pão, o que você vai pegar? Eu quero esse lanche aqui, moça. O de Peckermit, o burger, você quer com bacon ou sem? Eu quero com bacon, mas eu quero sem picles e sem cebola. Opa. Bom acompanhamento. Batata. Já sabe o que você vai pegar? Batata. Já sabe o que você vai pegar? Batata. Quatro coisa. Quatro coisa. Quatro coisa, mano. Quatro coisa. Nossa, eu queria pedir mais um pouquinho de casa. Fica de boa já um pouquinho de casa. Mais alguém? Vai, Letícia. Primeiro, eu vou pegar esse aqui. É molho barbecue ou bilabonga? O bilabonga é um molho agridoso. Vai bem, que você vai gostar. O acompanhamento? É, o arroz. Filápio ou casmânia? Qual que é melhor? Você acha que é o arroz? Eu sou irmão, eu não venho aqui e comprei aqui. O arroz, filápio, pimentão vermelho, cebolinha e salsinha, ou casmânia? Ah, salsinha. Quatro. Quatro. Quer pegar? Eu fiz de uma coisa dela. É, perdi. Achei, João. Qual? Um camarão. Um camarão? Não tem nada aí, não, menina. É a porção. Vocês querem a cebolinha, galera? É a cebola? A cebolinha, sim. Vocês querem a cebola, dotback? Cebola. Cebola, dotback. Tá bom. Mãe, o que você quer pedir? Fala. Esse fundi. Ah, mãe, quer o fundi do Mega Blaster. Eu tô sem o fundi. Nossa, mas ela logo vai fundir. É, mãe, infelizmente não tem fundi. Já até... A mãe tá doida por ir os aninos sumir. É, super difícil. Eu vou pedir esse frango. Eu quero esse. Achei. É uma batata com cheddar e bacon. Ó, mix de queijo. Mãe, eu quero esse. Por favor, ó, os cheese fries. E... Qual que você vai pegar pra comer, mãe? Não sei mais, eu pego mais. O cheese fries, é. Você queria tanta coisa, né? E, mãe. Tem aquela, sabe aquela, os franguinhos que você viu no vídeo do Thiago? Ah, sim. Tem aquela gostosa, é uma porção de frango que tem 10 frangos, né? Isso, tem de 10 ou de 15 unidades. É, pega, então, o de 15 unidades, aí vem aquele molho que é bem apimentado. Aí tem um pimenta, né? Light, médio ou hot. É. Ou dá pra ver se eu impimenta se não gostar. Pode ser média, né? Médio ou mesmo. Mas é só os molhinhos ou ele vem? Não, ele vem já passado na manteiga hot, né? Aí faz o médio. Aí, o que você quer? Vai, 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 vó. O que eu quero é aquela canavaça? Tradicional, né? Cucelar tradicional? E batata muscula. Ah, muscula. Mas deve ser a empêra de 10 ovos. Bora. Pode ser, que aí você leva pro vô. Qual que você vai pegar, Sara? Ah, a Nath tá falando que vai pegar ela. É, é porque minha mãe tem muita fome, gente. Aí ela quer a de 10 ovos. Ah, ela quer comer. Ah, ela quer comer. É, ela. Cara, você colocava de dieta pra mim. Você quer comer junto, né? Tem, tem com dois acompanhamentos também. Tá, eu quero o arroz, aquele que tem salsinha, e a batata rústica. É, moça, aqueles mini hambúrguer, tá bom? Aí eu tenho eles de acompanhamento, purê, batata recheada, batata rústica ou fritas? É, purê. Onde está, purê? Tudo purê, tudo purê, tudo purê. Você gosta de purê, irmão? Hoje, moça, zestou uma capirinha de limão, fazendo problema. O que é deixado? É, bode. Pode, absoluto, 3,9. Vocês vão querer uma caipirinha também? Eu também quero uma caipirinha. Quer a vó uma caipirinha? Não, eu tô no bico aqui, pode ser? Pode ser. Quer uma cervejinha, vó? Quer uma cervejinha? Eu quero um chopinho também, amor. Um chopinho? É, eu quero um chopinho. Um chopinho. Olha, as mulheres, as mulheres comem mais e ainda bebem mais. Mano do céu, olha só isso aqui, velho. Meu Deus. Mano, olha a cara da mãe de felicidade. Olha, Letícia, camarãozinho. Com nacho. Lembra, vó, do nacho? Nacho, faz nacho, vó, faz nacho. Espera. Olha isso. Tempo de humor. Isso foi você que pediu? Joga pra lá, senão ela vai brigar comigo. Olha. Meu, olha o tamanho dessa batata. Nossa, amor, agora sim, meu pet vai te ver aí, mano. Quero te chupar, moço, tem ketchup também, né? Tem que pegar lá, bom. E esse foi o pet também. Olha. Esse aí. Olha esse. Boa apetite. Obrigado, hein? Não, olha. E não tirar foto, amor, e não pegar com o mesmo gosto. Não, né? Essa é a segunda. A cara da Sarah, a Sarah tá esperando só as fotos. Não, eu tô assim, gente, dá pra vocês parar lá. Agora eu vou ver. Vamos comer agora, cara. Vai tá com ela. Ah, não, eu vou fazer também. Rapaziada, hoje... Mano, vim aqui no Outback, trouxe todas as meninas. Uhul. Ó, minha mãe, minha avó. Vai chegar mais, né? Gente, a gente tá gravando pro canal aqui. Mano, é isso. Mano, chegou a comida do prato principal. Olha isso. Tadã! Tadã? Gente, eu tô... Vocês que pediram. Não fui eu. Quando a gente ainda não pediu, parece que é tanta coisa assim, velho. Pois é, né? Tá vendo, né, moça? Vamos comprar um. A gente vai ter que fazer no troca, só. Não, não. Vai caber. É? Não, não. É fácil de uma mesa, a parte. A Mariana vai colocar aqui do lado. Eu vou mandar pra ela. Ó, esse aqui... De quem é esse aqui? Esse é da Letícia. Esse é meu. Ó, esse aqui é o meu. Ó, esse aqui é o seu, meu amor. Olha o tamanho desse hambúrguer. Ó, meu Deus. Ai, moço, meu. Tá fazendo uma troca de pratos. Tá, esse aqui... É engraçado. É, não, esse aí eu acho que era a minha outra metade. Na verdade eu pedi duas. Esse aqui é o purê de batata à parte. E vai chegar mais ainda, né, moço? Vai chegar mais. É, vai chegar mais. Vamos lá buscar o restante, tá? Tá bom. Nossa, você vai mais um outro, tá? O que a colher desse vazinho? Alguém pega um purê de batata na minha mão? Eu pego. Mano, é muita coisa. Juro, juro, juro. Ó, esse aqui, velho. Ai, eu vou comer isso aqui, esse macarrãozinho. Não, eu tô te comendo. Mas isso também. Meu... Mano, como que vai caber sua vez? Tem que ter cenário. A mãe tem que ser. Foi a Sarah. Foi a Sarah. Foi a mãe, pô. Foi a... Então a Sarah? Nossa. Rapaziada, agora deu certo a mesa, porque, mano, veio tanta comida. Tanta. Falei que você tinha pedido mais comida que os meninos? Comida, gente. Eu devia ter brecado quando eu vi vocês pegando. Mas eu não queria ser chata ao ponto de falar, não, não pega, porque... Porque eu falei que eu ia deixar pra elas pegar o que quisesse. E eu falei que era bastante comida? Muito, muito, muito. É, mas a gente pensou no depois, entendeu? A gente vai pegando tudo que a gente queria pra comer até depois também. Gente, a gente colocou bastante coisa pra levar. Que, mano, tipo, metade da costelinha, praticamente, tipo assim, não ia comer uma costela inteira. Aí todo mundo pegou... Olha a batatinha. Pode comer, fia. Ó, Néo. Oi. Ó o tamanho da batatinha. Olha a batatinha. Gente, ó, como é a primeira vez delas, tipo, eu não queria, tipo, ser o chato e falar, Não, não vai pegar, não vai comer. Obrigado, eu queria... Deixei. Vamos lá. Depois que a gente comer, fia, vamos ver quanto que deu essa conta aqui. Mas eu gostei desse vídeo, mano. Eu já tô gostando porque deixei as meninas pedindo tudo o que elas queriam. Foi top. É, rapaziada, comemos. Quem está feliz, fala eu. Olha o cheio que a Sara tá. A cara tá caída, eu não sei se eu já tirou a roupa só, mas... O mordinho, como você está? A roupa só aí, né? É bom, amor. Cheia. De uma situação que tá, assim, grávida de três vezes. Ah, não vai, que só tinha. Vai nascer um cheeseburger. Letícia, como que ele tá aqui dentro dessa... A Letícia, meu amor, deixa eu contar. Dentro desse cinto. Já que é pra esplanar, eu vou esplanar. A Letícia comprou um short aqui, agora há pouco. Um short larguinho e tal, né? Eu vou que vai passar ali no banheiro e trocar a casa pelo short, porque ela tá apertando... Tá apertando o banheiro. Tá apertando aqui a banheiro. Olha, coitou, olha. Não sei não, ela já tirou a jaqueta. Olha o cê dele. Ela já tirou a jaqueta, ela tá calor, de tanto que comeu. Ah, então ela parou de comer agora, né? Mô, ela quer o milk shake ainda, amor. E é só ela que quer, Nathalie? Só ela? É só ela? Tem certeza? Eu não vou dar esse bucrizinha, tá? Não, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Mano, eu vou pegar o milk shakeinho. Sério? Aham, o milk shake gostoso. Todo mundo sabe que no meu vídeo tem que ter milk shake. Eu sei, eu sei o que faz. Então, quer o milk shake? Quer o milk shake? Não. Quer, Sarah? Já tem a toalha. Quer, amor? Eu quero, amor. Eu não quero, não. Não? Não. Então eu vou pegar dois milk shakeinho e é isso, mano. Banana street? Não, banana banana. Não sei. Quer uma? Se tiver? Nem olha pra mim, não. Come sozinha. Ela olhou pro cara pra minha mãe que queria me dividir. Você quer, vó? Não, fica pra próxima. Tá muito cheia? Ah, tô. Será que pode levar pra mim? Mano, olha. Elas tão comendo hoje já pensando amanhã, hein, gente? Elas são mercenárias de alimento. Olha, elas tão estocando alimento na barriga e na mala. Mãe, a gente tá igual hoje em vídeo, tá? A gente come, mas fica guardando o vale a paz. Aham. Olha, ó. A coragem é do que é assim. Mano, vou pedir. Vou usar. Vê, vó, pode ver. Eu vou fazer um comentário. Tá, pode ver. Não, mas dá pra pedir. Não, mas dá pra pedir. Não, eu sei. Tão falando do milkshake, você tem que pedir e beber. Aham. Agora a banana no Bobanoff. Verdade, vó. É bem isso mesmo, vó. Se ela falar não dá pra levar, cala a boca. Rapaziadinha, olha isso, mano. Pediu milkshakeão. Bom, hein. Quer experimentar? Não, obrigada. Eu já experimentei um dia. Não, Tita. Quer experimentar, vó? Eu tô aqui. Nossa, que bom. Pega nesse canudo aí, se ele é ruim, vó. Esse é pequeno. Nossa, que delícia. Gostoso, né? Nossa, que delícia. Eu não sou mal, mas eu sou bom. Olha, você não vai oferecer o seu, não? Gostoso, né, vó? Não, parece que eu sou bom. Meu Deus, Sara. Porque você come, que depois você quer sono. Você quer sono? Você quer dormir, quer dormir. Ela tá enrolando as palavras. Hum, gente, esse milkshake aqui é muito... Faz muita caipirinha, viu? Faz muita caipirinha. É, tô amendo. Nossa, esse milkshake é muito bom. Gostou, amor? Tá experimentando. Tá experimentando? Ele é de Nutella, tá ligado? Então ele vem com esse chocolate aqui na borda. É, eu sou o pessoal do público que tá vendo esse vídeo. É, tipo assim, não sei quando você vai passar esse vídeo, mas a gente não vai estar mais aqui. A gente vai olhar esse dia e falar assim, meu Deus. Gente, teve várias vezes. Que me voltar naquele dia. Teve várias vezes que eu gravei, dava pelo cartão, no hotback. E eu tava com fome, mano. Eu tava morrendo de vontade de comer hotback. Lembra, mãe, aquele dia? Lembra. Eu tinha feito a cirurgia na cabeça. Tava deitado assistindo meus vídeos, mano, com a minha família. E aí? E aí? E aí? Parabéns pra você, com essa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, muitos anos de vida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva! Obrigado. 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 Nossa, coisa boa, hein? Coisa boa, coisa boa. Coisa boa. Olha, meu amigo. Parabéns, filho. Que freio. Parabéns, né? Parabéns. Seis é, né? A gente foi no banheiro. Seis é. Aí ninguém planejou toda essa maldade. Seis é, né? Tronando, tronando. Seis é, mano, que susto, ele chega em balsa. A gente configurou um mês antes. Parabéns, né? Parabéns, né? Parabéns pra... Olha o focão, ó. Babou tudo. Tá bom, tá bom? Mano, que bom. Meu Deus. Que que é isso? Olha, isso aqui é bolo de aniversário. Nossa, que gostoso. De uma babanota. Juro. Gente, olha o que não pegou de aniversário. Júlia é besta. Júlia é besta. Amor, olha aqui pra rapaziadinha. Você gostou? Amor, Júlia é besta. A gente já tá pedindo o bagulho de aniversário da menina e a menina já levei um susto. Rapaziadinha, chegou a grande conta. Pode confirmar? Aham, vamos ver. Olha quem gastou mais. Foi uma, duas, três, quatro, cinco, seis cocas. Isso. Fetter Cracker. Humming Onion. Aussie Cheese Fries. As Super Wings. Duas caipirinhas. Ui, que bacana. Um chopp de 340 e um de 600. É, né? É ótimo. Vem nele agora. A Junior Ribs For Two com purê à parte. Outback Spash. Outback Burger. A Junior Ribs. A Ribs on the Barbie. Mais uma Junior Ribs For Two com mac e com morena. Eu ia acabar a quinta da caneta e ela não terminou. O Ribs Didi, que é o Million Burgers. Dois Super Choque e a Sobremesa Banoffee. Aí o aniversário é por conta da casa, tá? Ah, tá. Parabéns, Leandro. Parabéns, Leandro. Parabéns, Leandro. Aí o pó australiano se refusa mais. É pra gente ter um controle de saída da mesa. Daí ficam na hospitalidade e o valor não é cobrado, tá? Ah, tá. Mas se for o total do serviço, fica R$1.195,60. Sobrou. Cês comeram mais que o boto. Sobrou. Foi. Quanto boto gastou? R$990. 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 R$910. Com o Teco, com o Gabs e com o Thiago e eu. E o Gordinho. Quanto deu? E o Gordinho ainda. Quanto deu com eles? R$999. Mas tava em quantas pessoas? Mesmo que nós, só que tinha dois gigantescos. Você sabe que você pediu aquela costelona. É pra você ir com calma. Eu só tenho que vir com os meninos agora. A costela é de 10 ossos, mano. Dia é necessidade, amor? É o que você falou pra ela pedir, né? Fui ela. Moça do céu. Eu vou passar no débito. E eu nunca mais vou chorar. Vai passar correto. Não, mas é porque a gente tá comemorando seu aniversário. É, eu percebi isso depois. Vamos ver se vai passar, vamos ver se vai passar, vamos ver se vai passar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aeeeeee! Aeeeeee! Que que é isso que tá com nós? Gente do céu! Se não fosse a Caloriza ter patrocinado a gente com R$1500, a gente ia passar isso no... E aí faz um troco? É, tem ainda mais R$400 que a gente gastar. Não, isso aí é pro próximo vídeo. Gente do céu! Foi top demais! Essa aqui, rapaziada, é a notinha E a gente gastou R$1.190,00 Vocês gostaram? Amém Tá levando pra viagem? Mano, olha o tanto de coisa Que a gente está levando Pra viagem Mano, isso aqui é tipo pro meu pai, pro meu avô Pro meu sogro, pro meu irmão Pra Nath comer de madrugada E, mano, isso aqui Olha Não, foi muito A gente chegou aqui, tava lotado Agora não tem mais ninguém, ó Gente do céu, vocês saíram daqui Depois de comer tudo Vocês vão ver esse vídeo depois Vocês vão ficar com vergonha Tira a boca da frente, Nath Amor, você já abriu o botão? Olha lá Estourou a sua vida Bunduda Pronto, amor Nossa, eu comi muito Mas eu estou magra igual, ó Ah, tá Solta Solta Que ajuda, avó? Eu quero Vem, avó Você gostou, avó? Vamos lá, Orlando Gostou muito? Vamos lá, Orlando Já vamos combinar pro mês que vem Vamos? Vamos Gostou? Fechou Mês que vem aonde? Mês que vem vem aqui no T-Back Ah, coco, bambu Você quer ir no coco, bambu? Olha, tá aí de gente, né? Nossa, vó Tá bom, então Não perde nem um dogão da esquina Vamos embora Vamos embora Mano, todo mundo já tá finalizando aqui A sacola da sala é mais pensada Eu vi Tchau, obrigado, hein? Obrigada Chegou Ó, o shopping fechou o T-Back É, a gente chegou Era umas nove horas E agora já são quase meia-noite, véi Sim Quase meia-noite Gente, fechou o T-Back, mano A gente tá saindo com bastante sacola O bom que a comida é que todo mundo vai poder jantar de madrugada de novo Porque, mano, juro, quando tem um T-Backzinho lá na geladeira e cê esquenta Vovó, cê vai? Cagar? Gente, cês gostaram? Meu Deus Gostou, mãe? Te amo Te amo Nada Gostou, Tita? Amei, nossa Eu tenho que fazer dieta Nossa, também, mano É muita coisa que a gente pegou segura, mãe Gostou, amor? Gostei, neném Pode fazer sempre Gostou muito mesmo? Meu aniversário tá chegando Ah, sai fora, menina Gostou, Sara? Eu gostei, mas olha Eu tô com tudo na mão de novo Gente, então é isso, mano Se vocês gostaram desse vídeo, mano Deixa o like E lembrando, mano O meu link da Coloriz vai tá aí pra quem quiser usar Mano, toda vez que tiver Coloriz no vídeo Cês sabem que vai envolver dinheiro E a gente vai fazer coisa da hora Então, mano Toda vez que for um patrocinador aqui no canal Apoiem, mano Porque é graças a eles que vem esses vídeos Brabíssimo E aí, Val Saiu do banheiro O que cê achou? Não, pior vez não tinha banheiro Tava fechado Tava fechado? Mas cê gostou do hotbed? Ótimo Comeu bastante? Pelo amor de Deus Então dá um beijo aqui, Val Você é muito Ele é muito Meu neto É É muito meu neto Obrigada, amor Estou gostando, tá? Nossa, caralho Isso tá mais alto Tô crescendo, mano Tu faz crescimento o tanto que eu tô comendo Olha aqui, olha aqui Olha que coisão mais curtinha Olha que coisão mais lindinha Eu vou pegar toda essa barquinha Vem cá, que eu vou pegar essa bundinha A mochila que tem que ver aqui, Val Eu vou pegar essa bundinha Eu vou pegar essa bundinha Eu vou pegar muita coisa Léo, que nem o Sérgio Para, Léo Gente, eu vou deixando esse vídeo por aqui Se você gostou Ah, joga fora esse aqui Ei, tá doido Não, 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 é de novo Mano, valeu Falou Fui, rapaziada Se você gostou desse vídeo já, mano Deixa o like Não, era com o balinho que eu tinha De três meses atrás Ah, que noido Tchau 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 Tchau